A Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, ligada ao Ministério da Cultura, anuncia nesta quinta-feira o lançamento de três editais que vão destinar 13 milhões de reais em investimentos para 200 iniciativas culturais de todo o país. O edital dos pontos de mídia livre é voltado para pessoas e organizações que lutam pela democratização da comunicação e atuam sem vinculação com o mercado tradicional, produzindo materiais alternativos à grande mídia. Já o edital Cultura de Rede busca fomentar as redes culturais do país. E por fim, o edital Pontos de Cultura Indígenas, realizado em parceria com a Secretaria do Audiovisual, quer promover e fortalecer as identidades e a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. A cerimônia de lançamento acontece no Complexo Cultural Funarte, na capital paulista de São Paulo, Leonardo Meira.